Eu já tinha me separado, já tinha casado com a Lu, minha esposa atual, a gente casou em 2008. Que é mais ou menos quando você começa o cross, né? Quando eu comecei o cross, foi isso aí. Então, eu tava lá na única, tava fechando, e o meu professor de boxe falou, ó, tá começando, tem uma academia nova aí. Já começou o cross, treinando o cross, sem saber que era cross, né? É, tem uma academia nova aí, tinha um professor da única, que é o Caio, que dava aula na CrossFit Brasil. Ele tá ainda no CrossFit, não sei onde é que ele tá, mas ele ainda tá no CrossFit, esse eu não conheço. É, ele só não tá mais na Brasil. Não, não tá mais na Brasil faz tempo. Mas ele era professor da Brasil, e a gente conhecia ele da única, e o meu professor de boxe, que é o Faísca, falou, ó, vamos lá, fazer um treino. Porque eu queria lutar, eu ia lutar boxe, é isso aí, eu ia lutar boxe. Eu nunca tinha lutado, eu nunca tinha lutado boxe, eu nunca tinha lutado boxe, eu treinava boxe, eu nunca tinha lutado. E eu ia lutar, e eu lembro que na época eu ia lutar um campeonato que se chama Forja dos Campeões, que é um campeonato amador top. Mas você tem limite de idade, depois dos 40 não podia. Eu falei, então eu tenho que lutar logo, eu tava perto, chegando perto dos 40 já, falei, tem que lutar logo. E aí fui treinando, e eu tava treinando forte boxe pra lutar, e ele falou, não, vamos fazer isso aí como preparação física, vai ser bem legal. E aí fui, fiz a primeira aula, quase morri. A gente fez 500 meses de remo, eu, nossa... Você lembra do treino que você fez? Deve ter sido traumático. Não, foram, então, na verdade foram vários pequenos testes. Eu lembro que foi teste de flexão, teste de barra, isso aí eu fazia bem, abdominal, isso eu fazia tudo. E já era uma aula da turma? Não, não existia aula de turma. Primeiro que não tinha nem turma. Eu fui o primeiro aluno, então não tinha turma. Ninguém fazia crossfit. Você é o aluno 1 do crossfit Brasil. Eu não acho que eu sou o aluno 1, mas eu acho que dos que ficaram... Você foi entre os 10. Não, dos que ficaram eu acho que eu sou o primeiro. De aluno eu acho que eu sou o primeiro. Todos morreram. Não, tem uma galera que treinou comigo nessa época, né? O Thiaguinho da SP, o Rafa Black, o... O Thiaguinho Jiu 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 J Era eu, Rafa Black, Thiago Lopes, Marcel Depois veio Tarso e Rodrigo Tá, eu sei quem é O Rodrigo eu não sei quem é O Rodrigo Rocha, da Moema também Nossa, esse eu não sei Coach da Moema Tarso e Rodrigo O time também treinava com vocês, não treinava? Depois Depois O time foi da Brasil, mas foi depois A Nita começou nessa época Treinou nessa época Começou também nessa época, mas na Jundiaí Porque logo depois da Brasil Abriu a Jundiaí e a BH Foram os três primeiros box Não tem uma polêmica de qual seria o primeiro box Que eu lembro que o Xime conversasse comigo aqui Não, não tem polêmica nenhuma Não tinha um crossfit no Rio? Ah, tinha Rocinha Mas a Rocinha nunca foi um box Era quase que um Era quase como uma única, talvez Um treinamento funcional Não, não, não Era um Na verdade o Rocinha era um cara Um cara super legal Também esqueci o nome dele Ele ia bastante na Brasil Era um cara que conseguiu Um afiliate gratuito Para começar o crossfit Na comunidade Entendeu? Mas nunca Coisa acontecia meio na praia Não foi um negócio Não era um box Tá bom É porque eu me lembro do Xime falar isso Sabe? Sim, talvez Esse aí tenha sido Esse Rocinha talvez tenha sido Antes na mesma época que a Brasil Mas não era exatamente Mas não era um crossfit sistematizado Não, não Nem um pouco Era um projeto social Que a crossfit A crossfit Inc A crossfit headquarters Tentou implementar isso Não foi nem que ele tentou Era um cara Nessa época até sabiam Que o Brasil existia É, eles fizeram Para ajudar mesmo Eu acho que eles tinham Um contato com um cara Que era militar Americano lá no Rio Eu não lembro exatamente Rogério o nome do menino O cara é legal Enfim, mas não Mas o primeiro box foi a Brasil E tinha essa galera toda Que treinava lá Depois veio o Bruno Da ZN também Feitosa Um pouco mais para frente O Caio Não, o Caio não conseguiu A treinar lá O Caio O Caio que abriu A Pro Balance? Não, não Não, esse foi bem depois O Caio da Caio Revit Estou falando Da Cidade Jardim Não sei Caio Revit A maioria abriu box de crossfit O Cássio não começou com vocês? Que Cássio? Grandão Alemãozão O Cássio é policial? Não, como é? O Cássio Cassiano 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 começou nessa época Porque ele também é bem velho De prova Cassiano começou nessa época também Cassiano é Bem antigo também Amigo do Thiago O Thiago levou ele para lá Thiago Rec Enfim Toda essa galera Na verdade Até um determinado momento Do crescimento do crossfit No Brasil Era bem Era bem fácil De ver As ramificações Dos box Que saíram Da Brasil Sim Então da Brasil Saiu o SP Da SP Que foram treinar Lá na SP O Rodrigo O Tárcio O Marcel Saiu a ZN E a Moema Depois o Caio Que era treinador lá Saiu para a cidade de Ardique E Jundiaí Que você falou Como que Jundiaí 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 ficou Era Anitta A Vivi Mas era uma coisa a parte Eles não treinaram na Brasil Não Eles treinavam Eles Eles vinham treinar bastante Na Brasil Mas eles tinham box deles lá Eu sabia que tinha Jundiaí Tinha sido um dos primeiros Que foi quando começou O Chiquinho Depois O Chiquinho começou Em 2011 Lá na CrossFit Jundiaí Ah legal Que Enfim Mas depois Daí deu um boom Já se perdeu Já não tinha mais Aquela mesma origem Eu conheci em 2014 O CrossFit Daí na época Que eu conheci Já tinham vários Mas ainda não era tanto O boom foi nessa época Em 2014 Porque a Pinheiros Foi uma das primeiras A Pinheiros Acho que foi uma das únicas Ela foi talvez A primeira do bar Eu sei que tinha até Uma tretinha E primeiras de 7 e 9 De qual seria a primeira do bar E as duas são antigas As duas são antigas Então entre os primeiros Box ainda Foi antes do boom O boom foi depois disso Em 2014 Em 2015 Acho que foi Quando eu abri mesmo Nós somos bebês do boom Que eu abri em 2015 É que abriu muita gente Foi que abriu muita gente É que eu saí da Pinheiros E quis abrir Então foi depois Eu conheci no final de 2014 E abri em 2015 Então mas como você Que saiu da Pinheiros Você O Emerson Sim Então isso tinha no Brasil Você conseguia Você conseguia identificar O pessoal que ia saindo E ia abrindo o box Saiu eu Saiu o Emerson Bom O Gucci saiu Também O Gucci foi depois Voltando Aí eu fui treinar Para o CrossFit Nem sabia que era Mas você perguntou Do treino Eram vários testes E um dos testes Era um 500 metros de remo Só que estava eu E meu professor E a gente competiu Eu lembro que eu fiz 500 metros Em alguma coisa Entre 1,40 e 1,45 Que para mim Hoje já é rápido Ainda é rápido Se eu fizer Com um 500 metros Para 1,40 Eu vou sair bem cansado Você imagina Não, passei mal Fiquei meia hora no chão Eu tenho Meia hora no chão Eu tenho Um colega O Zé O Negão Da Bikes É, Negão Me desculpa aí Já no primeiro Eu já vou lançar Essa história sua A gente foi Num BRV Que teve no tinado Do Palmeiras Ah, eu participei Dessa competição A gente também participou E ele foi lá Nos assistir Eu estava lá Na arena Não sei o que lá E estava tendo Um campeonato De Max Calware Bike Em um minuto Eu lembro O Cassiano ganhou Não foi? Ele ganhou Bom, não sei se tiveram Dois ganhadores Mas o José ganhou Mas morreu Então, o que aconteceu? Eu estava lá Eu não treinava crossfit Ele não treinava cross Ele é grande Ele é grande Ele é um Voltador de MMA Ele foi um profissional De MMA Então assim Só que ele não estava No auge da preparação dele Porque ele não estava Nem treinando direito Só que é um cara Como nós Um cara daqueles Que são extremamente competitivos E beleza Eu estava lá De repente Vieram me cutucar com o lado Vai lá no banheiro Que seu amigo Está passando mal No banheiro Ele está lá Ele está lá desmaiado Eu entrei no banheiro Ele estava deitado No chão do banheiro Ele não tinha sentado Num air bike Não, nunca tinha Deitado com as pernas Para cima Tinha jogado água nele Ele é negro Ele estava branco Com a boca branca Assim Falava Nossa, o que você fez? Ah, participei da bike Não sei o que E falei Não, então vamos Que eu vou te levar Para a ambulância Para ver aqui Não, me deixa aqui Me leva para a ambulância Essa vergonha Eu não quero passar E aí ele ficou mal Ficou um tempo no banheiro Saiu de lá Todo molhado Ele falou assim Comado Parece que tinha Pensei que eu fosse Que eu fosse morrer Ganhou um boné E um copo Da Um copo laranja Eu nem lembro Ganhou 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 Passou mal Quantas calorias Você lembra? Coisa de 54 calorias Em um minuto Alguma coisa assim É tipo Bastante caloria mesmo E aí Só que ficou mal Ganhou E só que ficou mal E você já tinha remado Alguma vez? Nunca Nunca Ele me explicou ali O Joel me explicou Passei mal Aí ele começa Depois Aí ele começa a explicar Na verdade as coisas Depois do remo Só que daí não deu Aí os homens Não entendiam mais nada Não entendiam mais nada E aí começava o crossfit Com 10 aulas fundamentais 10 aulas? 10 aulas Bem pouco bom Comercialmente 10 aulas Mas o cross antes Não era bom Comercialmente Nunca foi Mas também não era E não precisava Porque você tinha Dois, três boxes Sim Eu lembro muito bem Que lotava Sim O time me falava Que ele chegou lá No primeiro dia Lotava O que que é cross? A cross é isso aí Tá aqui na parede Os valores são esses Tinha uma lousinha É tal, é tal Não tinha recepção Nunca tinha Não, tinha uma lousa só É, no Brasil eu fui Quando abriu Bem próximo Não Tinha só a lousa E pronto Um ano depois Dois Que eram os caras da USP também Sim Sim O Joel da USP É O Thiago também Sim Eles eram tudo veterano O Índio Conheci o Índio Conheci o Índio Eles testavam vocês Ou Não tinha nada a ver com a aula Não tinha nada a ver com a aula Não era nem aula Nem Eles chamavam de Não quero dizer O que que ele fez isso com vocês Não Eles chamavam de aula experimental Ah tá Você fazia isso Você fazia Não, era horrível Não E depois ele fazia um tabata De agachamento Nossa Ou seja 90% não voltava Porque não conseguia andar Era tipo assim Ó cara Se você quiser ficar Você vai precisar passar Por essa prova de fogo É isso mesmo É Então os marines Comercialmente Realmente Era uma péssima ideia Porque se fazer 500 metros Aí você descansava Ele explicava O que que você fazia E aí depois tinha um tabata De agachamento Que você nunca fez um tabata E você não faz ideia E ele falava Você tem que fazer o máximo O mais rápido possível E é óbvio O que você vai tentar fazer Óbvio Óbvio E aí você saiu dessa aula Já tava mal Olha eu lembro que Essa aula foi ruim E depois teve uma outra Dessas Porque depois a aula fundamental Era aquela história Bastãozinho Clean Blá 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 Aquela tipo Que você já sabia fazer É tipo É mas Eu sabia Mas mal menos Fazia power clean Eu não fazia levantamento olímpico Tá Eu ia fazer aquele esclinizão Que não puxava longe da perna Bati o pé do chão Tipo os muscles Que foi o que me ferrou Depois de ter me machucado Foi ter esse começo Meio torto Mas enfim É Eu lembro de outra Outro treino que teve Que era Era meia 75 all balls Como chama 150 all balls Karen Era meia Karen Como? Karen Mas eu falei Karen Não sei que fosse Karen Não Karen é outro Karen é outro Karen E teve um Kellen também Que era uma mistura De dois Acho que eles inventaram Mas eu lembro Que era o 75 all ball Isso também foi horrível Que a gente não tem Muita vantagem Eu estou aqui Me aproximando De você pela estatura O ball é super gostoso Gente A bola está tão perto Da minha mão Já falou do remo Eu arremesso simples É horrível Enfim E aí E aí eu falei Bom Eu comecei a treinar A class sheet E era lutar boxe O Joel foi realmente O cara que trouxe o cross Foi o cara que trouxe Para o Brasil Total Foi o Joel Ele não está mais aqui Não Está morando em Miami Que louco Está morando em Miami Mas ele foi o cara Que trouxe o cross Para o Brasil E aí Obrigado.